Olá meninas e meninos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um tutorial super fácil de fazer. Eu tinha muito tempo essa fita. Ela não é um vermelho, é um vinho. Aí no vídeo tá aparecendo vermelho, mas ela é mais vinho. Eu tinha um enfeite que eu punha na minha janela, que na sala tem um janelão enorme. Só que não sei onde foi parar. Eu comprei um festão prateado e uns sinos que tinha espelhinho super bonito. Coloquei, fiz lá, sumiu. Aí eu tinha esse laço aqui há muito tempo, como eu tô organizando aqui, aqui ainda tem uma baguncinha, e do mal minha baguncinha. Eu tô organizando, ainda tenho que tirar umas coisas daqui, mas depois eu vou mostrar. Então eu fiz um laço simplesinho, coloquei aqueles festinhos de pão, eu tenho uns assim que é coloridinho, ele não vai aparecer, só prendi, fiz um laço normal. Aí eu tenho esse, é um fio dourado, não sei se dá pra ver. É um fio dourado que eu fiz ponto correntinha. Eu vou colocar aqui, ó, nesse meio. Vou fechar, vou deixar um pedaço aqui pra amarrar. Aí eu vou dar várias voltas aqui, pra esconder esse meu lacrezinho. Eu quero pôr um enfeite na janela e sumiu esse meu. Não sou, deixa eu parar. Não era tão bonito. Tem coisa que evapora dentro de casa. Aí eu amarro aqui atrás. Eu gosto, às vezes, tem fio pequeno, assim, curto. Eu gosto de fazer correntinha, mas que dá volume, né, no fio. Ó, ficou super bonitinho, que combina com o dourado que tem aqui. Assim, eu não jogo nada fora. Às vezes, assim, pedacinho de fita, retalhinho, sempre tá precisando. Se eu não tivesse guardado essa, essa aqui eu nem sei se era da minha avó. Tem bastante material que ela me deu. Aí eu corto o excesso. A tesoura, eu vou botar isso aí. Então, aqui eu cortei enviesado mesmo, assim, ó, o bico. E ele ficou com o bico ao contrário, mas tudo bem. Eu preciso colocar um banchinho, pendurar. Esqueci de uma arraba achando. Aí eu tenho uns enfeitinhos aqui. Eu tinha comprado ano passado, nem cheguei a fazer nada. Aí eu não sei o que colocar aqui. Eu quero pendurar alguma coisa no meio dele. Tá tudo bem. Tem esse aqui que tá escrito. Tem uma bolinha de madeira, de MDF. Tá escrito Merry Christmas. O laço, porque ele é tão grande, né? Não é que se é alguma coisa só no meio. É. Isso mesmo. Não vai aparecer. Vou botar aí aquilo lá. Não vai ficar penduradinho. Eu tinha pensado em alguma coisa pendurada, mas... Olha, ele tá muito largo. Ah. Deixa eu colocar... Tá escrito Feliz Natal. Uma plaquinha. Aqui vai aparecer. Não muito, né? Mas é que o laço é bem grandão. Se a pessoa chegar perto, eu não... Deixa eu colocar isso aqui mesmo. Deixa eu tirar aqui. 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 As coisas de Natal eu sempre guardava no mesmo lugar. Mas as coisas... Agora é uma sumidinha. Não sei. A gente prepara esse meu enfeite todo ano. Porque se você compra um enfeite assim, não precisa ficar trocando, né? Só renovar alguma coisinha. Né? Tem coisa que eu já doei, porque eu tenho muito tempo. Tem a moeda. Já há muito tempo, né? Vai aparecer muito... Um pedacinho de... Vou pendurar... Pendurar não. Colocar bem na janela. Acho que esse laço é super bonito. E assim... Tem coisa... Não dá pra fazer muita coisa com ele também. Olha a cor aqui, ó. Feliz Natal. Agora eu vou fazer um lacinho. Ah, não. Eu vou prender... Deixa eu ver como... Não preciso prender na... Ah, não. Vou colar esse... Vou fazer um nozinho aqui embaixo. Preciso amarrar na janela. Vou fazer um nó. Vou colocar aqui atrás. Falinha. Vou colocar na frente. Vai, cola aqui. Aqui. Vou deixar assim, soltinho, pra amarrar na janela. E essa fita aqui, ela era amada aqui, ó. Entendeu? Há muito tempo, eu não sabia o que fazer com esse lação aqui. Fiz com esse lação, porque essa fita é muito grande. Ficou legal. Fica pendurado lá no... Fica pendurado lá no... Fica bonita. Opa, solta. Vai, coloca. Segura. Tem que segurar aqui um tempinho, né? Pra socar. Então, como é uma fita muito larga, é difícil, né? mas alguma coisa bonitinha nenhum, que o laço pequenininho não dá pra tornar, achei que ficou legal essa plaquinha aqui de outra de outro projetinho, tirei botei aqui queria pendurar alguma coisa aqui mas ela é muito larga e não ia aparecer vai ser super simples dá pra comprar uma fita bem largura fazer um lação colocar um efeito aqui e tá pronto porque lá na janela não precisa de muita coisa a gente tinha pisca pisca lá também mas pisca também vai embora pode ser fita lisa fita, sei lá eu tenho muita fita aqui guardada e ela tava, como tinha bastante material que tava na na edícula de casa eu não conseguia mexer com esse material aí agora aqui as coisas eu doei muita coisa lá ainda tem coisa ainda pra arrumar tem muita coisa ainda pra doar mas mas acho que de material de artesanato já tirei tudo não achei eu tenho até uns outros enfeites que eu não sei onde foram parar uma árvore de madeira não sei, estavam lá guardados e não estão mais e eu acho que assim se você tem material em casa não precisa ficar gastando dinheiro porque eu fui ver os enfeites muito caro né, então assim você vai comprar um enfeite você vai ter que ter mais de um então eu fui lá eu queria não sei onde foi era super bonito o sino cheio de espelhinho super bonitinho super delicadinho ficava muito bonitinho lá tirei não sei tem muitos lugares que vende fita assim bem larga então se compra um rolo dá pra ou compra por metro não sei se vende por metro esse tipo de fita então é isso até o próximo vídeo beijinho tchau tchau